E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje pela primeira vez Fortnite Mobile aqui no canal, tá? Espero que fortaleça aí essa série aqui que eu tô pretendendo trazer, mas depende do feedback de vocês Deixa no comentário quem joga esse jogo aqui, é um pouco difícil né, só uma beta aí, tá? Só que eu tô no iPad, tô jogando no iPad aqui, nunca joguei, nunca joguei Vou entrar junto com vocês aqui, pra ver qual vai ser, isso aqui é o que? Epa, tem o nomezinho ali, clica aqui, aparece o nome do jogador ali, jogar solo, vamos ver aqui ó Solo, squad, vamos jogar solo mesmo galera, solo mesmo, pra ver qual é, então bota o like aí, fortalece Deixa no comentário se vocês querem uma série de Fortnite Mobile aqui no canal, tá? Beleza? Então vamos lá galera, vamos lá, ó, outra coisa, tava esquecendo aqui ó, se inscreve aí no canal aí, beleza? Marca aquele sininho lá, tá? Que é muito importante, meu canal 2 tá na descrição aí, conto com o apoio de vocês Vai lá no canal 2, tá galera? Tô postando Free Fire direto, vambora, vamos botar um botão, botar um jogar aqui Vamos ver galera, vamos ver o que que acontece, tá? Não sei nem como é que brinca com essa brincadeira aqui Vamos lá Não vou ficar rindo do tuba não hein galera, tá pareando né, demora pra caraca pra parear Pensei que era mais rápido, mas vamos lá, vamos lá Beleza, show, show de bola Tô ajeitando aqui meu iPad aqui, tem umas paradas aí, arraste Toque para recarregar Isso aqui é bom, depois eu vou tirar um print pra poder ver, tá? Arraste pra tocar duas vezes Ah, tá maneiro, tá maneiro Vamos ver, vamos ver Onde a gente vai cair aí, tomara que não tenha muita gente Pra pelo menos a gente sentir como que funciona o jogo, né? Essa é o X da questão Mas vamos lá, vamos lá Isso aqui também bate, ó Vamos ver Isso aqui Isso aqui é o que? Ah, isso aqui pra atirar Ah, beleza Vamos ver aí galera, olha isso Ha, 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 moleque Topzera demais, cara Cadê a galera ficar caindo? Rapaz, será que eu vou conseguir jogar isso aqui, mano? Dizem que é o jogo mais difícil que existe, malandro Dizem que é o jogo mais Bravo que Mais difícil que tem aqui É o Fortnite Mobile, tá galera? Vamos ver aí, vamos ver Vamos ver onde a gente vai cair Se a gente cair aleatório aí Beleza, tem 91 Vamos lá Vamos ver qual vai ser aqui, ó Vou pular nessa parada aqui, cadê? Vamos pular? Vamos pular Ah, moleque Aí sim, tuba Vamos caindo pra lá, pro lado lá Rapaz, ele cai direto mesmo Com violência, tá? Eu não sei se eu vou Acho que eu não vou nem pegar material, cara Porque eu não sei como é que eu vou fazer essa parada aí, ó Vai, o Janego já tá matando ali O Pedro ali já tá matando, malé Beleza, show Cai em cima de uma caixanga dessa daí Ah, moleque Que? Cai aí, filha Ih, moleque Aí, show Ah, já peguei a parada aqui, hein Já vou largar Tem um baúzinho aqui, ó É isso? Vamos lá Ih, rapaz Tem que... Aí, tá vendo? Tem que quebrar as paradas aqui, tuba Ah, moleque Cadê a mãozinha pra abrir? Ah, eu clico na parada Tá maneiro Entendi Eu clico nas paradas É isso aí, ó Beleza Já tomo como? Aqui embaixo Aqui embaixo tem, ó Então vamos lá Caraca, o joguinho é top, malandro Toque aí pra abrir Show Uh, pegamos a estrelinha aqui, malandro Ah, moleque Pensei que pegava as paradas automáticas aqui, ó Ah, pega, ó Pegamos aqui, ó Isso aqui é o... Vamos trocar Boa Aqui é mira? Aqui é mira Hum, vamos jogar ela pra cá, ó Vamos jogar ela pra cá Isso aqui a gente usa? Rifle de assalto Vamos pegar isso aqui, ó Como é que pega? Ah, show Vamos ver É Vamos com a 12 na mão, galera Vamos com a 12 na mão Opa, tem baú aqui, ó Pelo menos a gente tá vendo os passos ali, né Ó Boa Mais estrelinha pra gente aí Show Pega esse itemzinho aqui, ó Pega esse itemzinho aqui, ó Tá cheio? Peraí Peraí Peraí, como é que pega isso aqui? Vou ver essa parada aqui fora Ah, tá Ah, tá Como é que usa? Deixa eu ver como é que usa Ah, só apertar duas vezes, cara Top de bola Show Ah, isso aqui é bagulho de portal, né? Quero pegar essa parada de portal, não Tem outro baúzinho ali? Boa Boa Vamos lá, um rifle azul Tem uma verde aqui Beleza Não sei nem se essa daqui é melhor, hein Mas Vocês vão deixando nos comentários aí Tem um Tem um portalzinho ali, ó Tá vendo? Vamos ver o mapa aqui Caraca, tomou longe pra caraca, galera Tomou longe pra caramba Vambora Vambora Vou pegar nada, cara Não vou pegar nada Vou sair Vou meter o pé daqui Se vier a gente aqui A gente vai estourar de 12 Vamos estourar de 12 Hi, 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 moleque Ouviu um barulho Diferente, rapaz Vambora, tuba Vambora Aqui a gente tem que Ih, rapaz Pra subir nessas paradas aí Tem que Construir, mano Como é que o tuba vai construir Se não sabe Beleza Vamos por baixo mesmo, né Tem até um baú No meio do lago Não, baú não A canoinha Ah, mas é um baú É um baú Parada insana Beleza, beleza Mete o pé, tuba Mete o pé Caraca Não tem botão de correr não, galera Deixa no comentário Se tem botão de correr Beleza, beleza Belezinha Bota, tuba Joga, joga, tuba Quero ver tu jogar Quero ver tu jogar Fortnite Parra Jogo difícil Tô aí Tô jogando Vou trazer pro canal Aí Não tô vendo ninguém, mano Não tô vendo ninguém Deixa eu ver o mapa Cara, tô longe pra caramba Quando tu aperta o mapa Beleza Eu vou tentar botar as configurações Igualzinho que eu tô jogando Free Fire pro BG Mais ou menos, né Mais ou menos parecido Esse tiro aqui embaixo Que tá atrapalhando Dá um tiro Caralho, mano Vem, agora o tubarão Tá mostrando onde que ele tá Tá chegando a safe Vai matar o tuba safe? Eu pensei que a gente Era mais rápido, cara Não tem como tirar Ah, tem Só botar atadura na mão, né Beleza, beleza Vambora, tuba Vambora Corre aí Pô, meu personagem lá Era um negão E agora Aqui é uma mulher Como é que pode isso, galera? Explica aí Explica essa parada aí Pô, o fato é que a gente Quando cai aqui A gente não enxerga nada, cara Que isso, mané Já saímos já, tá? Pelirão direto pro Júlio que eu escutei alguém Andando aqui junto comigo Pegar essas paradas aqui Vem alguma coisa E, opa Show Não vou pegar Não vou pegar Vai ou não Quero ir pra lá Só tô querendo ver Como é que é o jogo O jogo é top Top, top, top Vamos lá Onde que a safe vem Não vi ninguém, cara Tem quantos vivos? Deixa eu ver aqui Tem 17, hein, galera O meu já começou A construir ali, hein Tá vendo aí, ó Tchau 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 Correu, né Ficou escuro aqui Vambora, vambora, tuba Vambora, vambora Que ele correu do tuba Ele pipocou, hein Ele tá treinando Construção comigo Só pode Só pode tá treinando Construção com tuba Vambora Rapaz Corre muito lento, né Pelo menos já deu um estiro, né, galera Pelo menos deu um estiro Beleza Pelo menos deu um estirinho aqui Que demora Será que o cara tá vindo, mano? Quero saber dele não Vou meter o pé, galera Vou meter o pé Agora eu preciso pegar Isso, eu caí aqui Que eu já era, hein E não Vambora, vambora, tuba Moleque Pelo menos deu um estirinho, né, galera Pelo menos já deu um estirinho aqui Olha lá Safado, ó Safado, né Cadê ele? Ah, mataram ele, mano O maluco matou os dois aí Mas valeu, galera Era só uma experiênciazinha aí Entendeu? Eu tenho que treinar muito esse jogo aqui Esse jogo é muito difícil mesmo Tá vendo? Os tiros não são legais aí Deixa no comentário aí As dicas que vocês podem dar pro tubarão Valeu